Alô, crianças! Olha, Charro, aqui na Charro você tem preço bom, produtos de qualidade e tem a Rô que sorri sempre, é fantástica, Rô. Tudo bom, Rô? Tudo jóia? Os preços estão especiais, tem um montão de produtos, quer ver? Vamos começar pelos conjuntos, Rô, posso? Por aqui, ó. Aqui, conjuntos femininos, tá? Esse daqui é em popeline, vem a camisetinha regata e a bermuda. O preço R$4.600, né, Rô? R$4.600, o mesmo, parecidinho, né? Esse outro aqui, ó, em javanesa, a camisetinha, R$5.900, mais a bermuda, a saia, a saia, a bermuda, a bermuda, a calça, a saia, como é que chama isso aqui? Saia calça. A saia calça não é eu, a saia bermuda, tá? R$5.900. Agora, aqui, ó, se você quiser outros conjuntos, aqui tem enxambré, tem popeline e outras cocitas, mas saindo por quanto? R$7.200? R$7.200, o que foi? Ó, tá? Um mais legal que o outro, R$7.200. Eu tenho certeza que aqui em cima, um vai te agradar, né, Rô? Tem que agradar, pra você, não, pelo amor de Deus, né? R$7.000 quanto, Rô? R$7.200? R$7.200, vem aqui, Rô. Passa pra esse lado aqui. Agora, olha que camisa bonita, essa camisa aqui é em canvas, tá? Manga curta, tá saindo por R$4.300, certo? Rô, passa pra cá, passa pra cá, por favor, eu vou ver. Pronto, agora aqui. Aqui, ó, essa outra camisa aqui é em viscose, é feminina, tem ombreira, inclusive, saindo por R$3.750. R$3.750, ó. Nessas cores aqui, bom, cor eles têm de montão, tá? E essa camiseta lindona aqui, ó, tá saindo sabe por quanto? R$3.100. Bonito essa camiseta, hein? São sete cores, né? Sete cores diferentes, R$3.100 cruzeiros. Gostou? Tenho certeza que você gostou. Então venha correndo pra Charro, eles facilitam o pagamento, vem aqui conversar, a Rô faz qualquer negócio, já tá valendo. Domingo eles estão abertos também das 10 até as 6 da tarde e essa promoção vai até quarta, né, Rô? Até quarta. Até quarta-feira. Endereço da Chava é Rua Guaraiuva, 528, fone 531-4499 no Brooklyn, tá? Não tem como errar, não vai perder.